Sexta reunião extraordinária. O ponto de pauta é único em apreciação da homologação do resultado final do processo seletivo para a contratação docente ao edital 01-2022. A gente tinha duas vagas, uma para a engenharia elétrica 20 horas e uma para a engenharia mecânica 40 horas. Eu passo a palavra para o professor Breno para fazer as apresentações, fazer o relato do processo seletivo. Bom dia a todos. O processo seletivo ocorreu na semana passada, entre a terça-feira e a quarta-feira. Os dois finalizaram na quarta-feira. Os dois processos foram finalizados na quarta-feira. Um dos processos era para a contratação na área de sistemas elétricos, que é o curso de engenharia elétrica, docente do Instituto do curso de engenharia elétrica de 20 horas, e o outro na área de projetos mecânicos, desenho mecânico, desenho técnico, da engenharia mecânica, para administrar a gestão de desenho de engenharia mecânica de 40 horas. no da engenharia elétrica, nós tivemos apenas uma candidata presente, que foi aprovada. No da engenharia mecânica, nós tivemos dois candidatos, os dois foram classificados. E a ata do resultado, eu vou ler aqui para que a gente se mostre a aprovação, para a gente poder finalizá-lo no sertão. Deixa eu só projetar a tela. Baixando aqui, a ata que está no drive. Vou aproveitar. Vocês estão vendo a tela? Sim. Vamos ver o primeiro. Sim, estamos vendo. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa primeira ata é da área de projetos mecânicos. E vamos à leitura. Ata de processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado. Em atendimento ao edital Fóbio 139-2001, de colocação para a contratação de docente por tempo determinado, do magnífico reitor da UFóbio, publicado no DOL de 29 de 12 de 2021, e edital interno 01-2022, do Centro Multidisciplinar de Bom Dia 2 da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, de 7 de janeiro de 2022, foi realizado o processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado para os componentes curriculares. LAP 0020, Introdução ao Desenho Técnico, e LAP 2037, Desenho Mecânico, em regime de trabalho de 40 horas, junto ao Centro Multidisciplinar de Bom Dia 2 da Lapa, da UFóbio, no semestre seletivo 2022. Três candidatos e escreveu o seu peito, Yuri Benedito da Silva Santos, João Damasceno Xavier Neto, e Juarez Ponteu de Amorim Neto. No dia 1º de fevereiro de 2022, às 8 horas e 20 minutos, através de videoconferências da plataforma online Google Meet, os membros da comissão organizadora realizaram o sorteio dos pontos de prova de idade em sala virtual específica para cada candidato, conforme publicação no site da UFóbio, no dia 24 de junho de 2022. Os candidatos que estiveram presentes ao sorteio foram Yuri Benedito da Silva Santos e João Damasceno Xavier Neto. O candidato Juarez Ponteu de Amorim Neto esteve ausente. O resultado do sorteio foi o seguinte. Primeira apresentação, candidato João Damasceno Xavier Neto, ponto 03, a ferramenta CAD aplicada ao desenho mecânico. Segunda apresentação, candidato Yuri Benedito da Silva Santos, ponto 02, vistas ortogonais. No dia 2 de fevereiro de 2022, às 8 horas e 20 minutos, iniciou-se a prova de idade do candidato João Damasceno Xavier Neto, com duração de 44 minutos. Na mesma data, às 10 horas, através de videoconferência pela plataforma online Google Meet, iniciou-se a prova de idade do candidato Yuri Benedito da Silva Santos, com duração de 50 minutos. Assim, processou-se sem maiores e relatáveis acontecimentos. No dia 2 de fevereiro de 2022, ao final da apresentação das entrevistas, a banca examinadora reuniu isso, para realizar a prova de títulos. Mediante pareceres individuais dos membros da banca examinadora, são apresentados a seguir os resultados das provas didáticas, prova de títulos e entrevistas dos candidatos. Yuri Benedito da Silva Santos, avaliadora professora doutora Bruna de Souza Constantino, prova de idade 7,05, entrevista 7,6. Professor mestre Filipe Maciel de Mello, didática 6,85, entrevista 8,00. Professor mestre José Carlos Albuquerque da Silva, didática 7,55, didática 7,55, entrevista 8,00. Média parcial da didática 7,15, média parcial da entrevista 7,83. Candidato João Damasceno Xavier Neto, professora doutora Bruna de Souza Constantino, didática 8,5, entrevista 10. Professor mestre Filipe Maciel de Mello, didática 8, entrevista 10. Professor mestre José Carlos Albuquerque da Silva, 8,3 na didática e 9 na entrevista. Média parcial 8,27 na didática, na entrevista 9,67. Conforme o edital interno 0,1-2022, consideram-se aprovados os candidatos Yuri Benedito da Silva Santos e João Damasceno Xavier Neto, e reprovado o candidato Juarez Ponto de Amorim Neto. Para efeitos de classificação, entre os candidatos aprovados, foi efetuada a média ponderada entre as médias parciais e notas da prometida, cujos resultados são apresentados na tabela seguida. Uro Benedito da Silva Santos, didática 7,15, peso 7, título, peso 2, 6,7, entrevista, peso 1, 7,83, nota final 7,13. João Damasceno Xavier Neto, didática, peso 7,8,27, título, peso 2, 7,60, entrevista, peso 1,9,67, nota final 8,21. A banca examinadora declara aprovado em primeiro lugar o candidato João Damasceno Xavier Neto, em segundo lugar o candidato Yuri Benedito da Silva Santos. Boias da Lapa, 2 de fevereiro de 2022, assinado abaixo todos os membros da banca. A presidente da banca examinadora Brunelinho Souza Constantino, da UFOP, o docente Felipe Maciel de Mela, do Instituto Federal do Maranhão, e o docente José Carlos Albuquerque da Silva, do Instituto Federal da Bahia, como terceiro membro da banca trabalhadora. Continua na segunda, ou já vai lá para apreciação desse primeiro relatório? Acho que já pode seguir junto. É o edital geral que a gente fala. Pronto, tá ok. Ata de processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, em atendimento ao edital FOB nº 39, 2021, de convocação para a contratação de docente por tempo determinado do magnífico reitor da FOB, publicado no DOO de 29 de 12 de 2021, e edital interno 01 de 2022, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, de 7 de janeiro de 2022. Foi realizado o processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, para os componentes curriculares, LAP 1018, Sistemas Elétricos de Potência, LAP 1027, Proteção de Sistemas Elétricos, LAP 1022, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, LAP 1013, Sistemas Elétricos 3, em regime de trabalho de 20 horas, junto ao Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da Bahia, no semestre letivo de 2022. Dois candidatos se inscreveram ao seu pleito, Laís da Silva Inocenso e Marco Antônio Salomão Rios. No dia 1º de fevereiro de 2022, às 8 horas, através de videoconferência pela plataforma online do UMIT, os membros da comissão organizadora realizaram o sorteio dos pontos da prova didática em sala virtual específica para cada candidato, conforme a publicação no site da UFOM, no dia 24 de junho de 2022. Apenas a candidata Laís da Silva Inocenso esteve presente ao sorteio, estando ausente o candidato Marco Antônio Salomão Rios. O resultado do sorteio foi o seguinte. Primeira e única apresentação da candidata Laís da Silva Inocenso, ponto 07, fundamentos de subestações. No dia 2º de fevereiro de 2022, às 8 horas e 20 minutos, iniciou-se a prova didática da candidata Laís da Silva Inocenso, com duração de 39 minutos e 39 segundos. Assim, processou-se sem maiores e relatáveis acontecimentos. No dia 2º de fevereiro de 2022, ao final da apresentação e das entrevistas, a banca examinadora reuniu-se para realizar a prova de títulos. Mediante pareceres individuais dos membros da banca examinadora, que são apresentados a seguir, os resultados das provas didáticas, prova de títulos e entrevistas dos candidatos. Estefânia Oliveira Silva, a primeira avaladora didática, peso 7, 7,5, título, peso 2, 6,2, entrevista, peso 1, 7,5, nota final, 7,2. Antônio José Sobrinho de Souza, didática, peso 7, 7,2, título, peso 2, 6,2, entrevista, peso 1, 7,5, nota 7. Manoel Messias Silva Júnior, didática, peso 7, 7,8, título, peso 2, 6,2, entrevista, peso 1, 8, nota final, 7,5. Conforme a edital 0,1, 2022, considera-se aprovada a candidata Laís da Silva Inocêncio e reprovado o candidato Marco Antônio Salomão Rios. Não sendo necessária a ordem de classificação, vista a participação e aprovação de candidata única. Não foi calculada a média ponderada entre as médias parciais e a prova de título. A banca examinadora declara aprovada em primeiro lugar a candidata Laís da Silva Inocêncio. A baixa é assinada por todos os membros da banca. Professora, presidente da comissão examinadora, Estefânia de Oliveira Silva, da UFOP, professor Antônio José Sobrinho de Souza, também da UFOP, e o professor Manuel Messias Silva Junho, também da UFOP. Ô, Breno, você pode voltar lá na... Só para dar o... Acho que eu não entendi direito. Na nota ali... Em que parte? Ah, senão que eles falam que não sendo... Não foi calculada a média ponderada entre as médias parciais. É, eu preciso aqui... Em relação à resolução, né? Precisa ter uma nota, acho que eu acho que... Deixa eu abrir a resolução aqui. Não, porque cada um deu uma nota, né? Para a didática e tirou a sua... Acho que a resolução só diz que tem que indicar o primeiro colocado, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu abrir aqui, porque eu estava olhando a resolução esses dias. Deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho que já é baixada aqui. A resolução indica que tem que ter média maior do que 7, né? Então precisa calcular para mostrar que é maior. Mas todos aqui já são indicados maior que 7, né? e que é evidente. A média não. A média é a média da didática e a média da entrevista, né? Sim. Deixa eu ver lá a resolução. Então, deixa eu ver lá a resolução. Para ver se eu acho que a gente vai ver mais fácil. Não. Não, não. Se não me engano, é de 2017. É, eu sou mesmo. Resolução... Eu pesquiso aí. Sábado, quando eu estava preparando o novo educação que lançou, eu baixei mais do mesmo. Acho que foi no outro computador. Resolução... O seguinte, tempo determinado. Aqui. Os títulos serão aposentuados. Prova de idade, valor do sorteio, as demais etapas serão recente utilizadas. Vamos lá aqui. As notas serão atribuídas, escala 0 a 10, no cálculo das notas finais, os resultados serão apresentados até a segunda, cada decimal. Aqui dos resultados. Será classificado que ele tiver média igual ou superior a 7 pontos. na seleção pública. Ele não fala que é no... no... na didática, na entrevista apenas, não. Está vendo? Será que será classificado que o candidato que obtiver média igual ou superior a 7 pontos. Como aqui está explicitado para todos os membros, está claro que aqui tem mais do que 7. Entendeu? Na média... Mas, assim, não está claro se a média dele é 7.2, é 7 ou é 7.5. Mas ele só pede que seja maior que 7. Todas são maiores que 7, então a média vai ser claramente 7. Mas eu acho que é uma situação indireta que não há necessidade. Entendi. E aí como a gente procede nesses casos? Vai ter que... É só pedir para essa correção, né? Para a bata examinadora? É. É, é uma coisa simples. É só, acho que é só fazer essa média aí para dizer, ó, a nota dele foi tal. Nossa. Mas, é... Sim. A gente já passou por auditoria aqui. Assim, claro que é uma questão que vai, assim, se isso a gente não fizer agora, a auditoria pode vir e pedir exatamente que a gente volte para fazer isso daqui a um ano, daqui a dois anos. Entendi. E publicar no diário oficial, inclusive, algum resultado alterando, só a nota, porque foi recomendação da auditoria. Mas, no caso, a gente, finalizado os trabalhos da banca examinadora, finalizado o período recusal, a banca examinadora, ela ainda tem gerência sobre o processo ou seria um documento do conselho diretor anexado a essa ata do resultado final, calcula-se a média e o conselho diretor referem do resultado indica na média? Essa é a minha dúvida. Eu acredito que, eu acredito que como é uma atribuição da comissão, mesmo ela já tendo sido desativada, o concurso já encerrou, foi uma atribuição dela. Ela precisa, precisa voltar para a comissão. É só uma alteração, uma espécie de correção, alteração da ata. Sim, sim, sim. Está de acordo com a resolução. E tem que dizer qual foi a nota do candidato. Uma nota só. Vamos só ver aqui se é só isso mesmo. Já pedi tudo. Será que será classificado o candidato que obtive a média igual ou superior a sete pontos? Está vendo mais classificada a comissão indicar a respectiva a classificação na base das médias alcançadas. Acrescentar ali no final a nota dele, eu acho que é o suficiente. Até porque a comissão tem que informar a nota do candidato no final do concurso. Ele tem que indicar quanto ele tirou. Pronto. Então nem a presença na ata já indicaria assim que a banca não falou a nota para o candidato. Estaria incorreto. Então é bom que indique ali no final. Mesmo que você já anoteja, né? Foi aprovada com nota tal. Com nota média tal. E lá em cima, eu creio que a publicação no Dow foi pelo vice-reitor. Foi pelo vice-reitor. Então acho que a de hoje foi esse erro. do excelentíssimo vice-reitor. Foi. Vice-reitor. Então as duas teriam que retificar, né? As duas bancas. É uma retificaçãozinha. E é assim, duas bancas. Então a gente solicita essa alteração e aí faz outra reunião para reaprovar ou como é que a gente procede? Não, acho que não precisa, não. Nesse... Sendo essas alterações apenas, fica o indicativo. O encaminhamento, né? Para fazer essa alteração. Pronto. Professor Jorge, pode ver. Bom dia a todos. É só uma dúvida com relação a esse apontamento que o Bissau acabou de fazer em relação a a publicação, né? Do edital no diário. Como é que está lá? Eu realmente não vi. É só uma dúvida, né? Está lá como vice-reitor ou como reitor em exercício? É na ata que ele quer ver, professor. Não, é isso. É porque na... Na ata está como... Está como reitor. Mas eu estou conferindo aqui no edital, entendo. Isso. Tem que afirmar isso no edital. No edital. Como é que está no edital. Está bem. Vice-reitor. Então tem que alterar mesmo. O edital número 39, né? 39 de 29 do 12. Aí coloca... Inicia... Estou lendo do dou, né? Sim. O vice-reitor no exercício da reitoria. É, é o vice-reitor. É o vice-reitor, né? Então aqui tem que ser magnífico o vice-reitor da UFOL. 29 dos 12 está correta a data. Alteraram a data, mas colocaram... Deixaram o reitor. Então a gente faz as alterações, indica as alterações, pede para a banca examinadora realizar as alterações e reassinar. mais alguma... Algum comentário, alguma recomendação? Abre para os conselheiros, né? Bom, e não havendo, então, nenhuma manifestação, acho que a gente pode encaminhar para a votação, né? Então fica esses encaminhamentos, né? Fazer a média, calcular a média final para ter uma nota específica para a candidata e a correção no título inicial, né? no caput do edital. Aqueles que são a favor, então, eu peço que votam... Desculpem. Aqueles que são a favor, eu peço que se mane... Desculpem pela confusão. Aqueles que são a favor da aprovação do edital da aprovação da ata. Eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. Então, e não havendo manifestação encontrável, o resultado final, a ata, professor Anderson, por favor. Não só uma dúvida, a data de assinatura se altera para hoje, né? do novo documento. Isso. Mas a data retrativa não, né? Isso, acho que é natural, exatamente. É natural. A correção é após a reunião do conselho, não é? Isso, isso. O encaminhamento daqui também, natural. Então, sendo assim, né? Sem oposição, a ata foi lida e aprovada, então, por todo o nosso processo seletivo, com esses encaminhamentos, aprovados, e a gente vai proceder com o encaminhamento para a contratação dos docentes, né? Pela convocação. Eu agradeço a participação de todos, né? Pelo convite, tanto em cima da hora, e, enfim, aguardamos para uma próxima reunião, outras pautas. Obrigado, e um bom dia de trabalho para todos nós. boa-tima-tima-tima e depois eu vou me gritar